Olá que tal amigos, aqui no nosso canal especializado no mundo dos goleiros trazemos mais um goleiro que atuou na Copa da Rússia, responsável pela meta de um país apaixonado por futebol e que há 36 anos não chegava a uma Copa o porteiro peruano Pedro Galeze Pedro Davi Galeze Quiroz nasceu no dia 23 de fevereiro de 1990 na capital peruana em Lima do início de sua carreira até hoje, Galeze jogou pelo Universidad San Martín, pelo Atlético Mineiro do Peru pelo Juan Auris e pelo Vera Cruz de 2016 até os dias de hoje quando criança, seu padrinho o levou para uma escolinha de futebol, torcendo para que o afiliado jogasse no ataque no ensino fundamental, só queria saber jogar futebol e sempre na linha, como já fazia na escolinha onde estava matriculado durante um campeonato escolar, o goleiro de sua equipe não estava agarrando muito bem frustrado por ter um goleiro fraco, Pedro tirou do gol e disse deixe-me ficar aqui, eu vou fechar o gol e desde então não saiu mais da meta na escolinha também pediu para mudar de posição e mesmo contrariando o técnico e seu padrinho, seu pedido fora atendido por conta de seu pai ter saído muito cedo de casa, sua mãe teve que fazer incríveis malabarismos para criar Pedro e seus outros dois irmãos o dinheiro infelizmente mal dava para que eles se alimentassem e por muitas vezes vaquinhas e rifas eram feitas para que com o dinheiro pudessem ser compradas as luvas e as chuteiras para que Galeza não se machucasse após demonstrar toda sua capacidade, o Deportivo Real o chamara para jogar essa oportunidade foi o estopim para a carreira de Pedro o Deportivo atuou em um campeonato nacional de juniores e por conta da exposição Pedro Galeza e fora chamado para a seleção peruana sub-17 que atuou no Mundial da categoria na Coreia do Sul graças por terem feito um torneio excelente, os jogadores tiveram direito a um pequeno prêmio e com esse prêmio, Pedro pôde pagar a entrada de um pequeno apartamento para sua mãe e seus irmãos morarem em 2007 assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe do Clube Deportivo Universidad San Martín de Porres após dois anos atuando pela equipe, fora emprestado para outra, a fim de ter um pouco mais de rodagem e em 2009, Pedro foi atuar na equipe do Atlético Mineiro do Peru por lá atuou de forma brilhante durante a campanha dos mineiros na segunda divisão peruana retornou à Universidade San Martín no ano seguinte e fez sua primeira partida como titular apenas em 2012 Nessa sua segunda passagem, atuou por quase 60 partidas, até que em 2015, Pedro fora vendido para o Juan Aurich Por conta de boas partidas, Galeze tornou-se unanimidade e vestiu a camisa número 1 da equipe jogou inclusive pela equipe na Libertadores da América Ao fim dar da temporada, e graças a suas partidas pelo selecionado peruano na Copa América Galeze acertou um contrato com a equipe mexicana do Veracruz por 3 anos, atuando lá até os dias de hoje Estreou pela seleção peruana defendendo um pênalti na vitória de 3 a 0 sobre o Panamá em agosto de 2014 Rapidamente assumiu a titularidade, sendo titular inclusive durante a campanha na Copa América de 2015 onde sua equipe derrotou a seleção brasileira e ainda terminou o torneio em terceiro lugar Uma outra grande partida feita por Pedro foi contra a Argentina na Bombonera a valer pelas eliminatórias para a Copa de 2018, onde Galeze fechou o gol de forma inquestionável Ajudou a classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2018, 36 anos após a última participação no torneio Em sua carreira até agora, Pedro Galeze conquistou um título da primeira divisão do Peru pelo Clube Deportivo Universidade San Martín no ano de 2010 Obrigado pessoal por terem ficado conosco até o final desse vídeo Se você curtiu, deixe seu like Se não é inscrito, se inscreva no canal Aqui nós temos conteúdos diversos sobre o universo dos goleiros Se faltou alguma coisa, se você tem algum pedido de vídeo, basta escrever aqui embaixo nos comentários O Saindo do Gol também está no Face, no Instagram e no Twitter, nos sigam lá também A turma do canal mais uma vez agradece, até o próximo vídeo e lembrem-se, sempre saindo do gol!